Quando eu saí, estão pensando que foi muito fácil pra eu chegar até aqui Me olham e dizem que eu não estou preparado, me olham e surcam o meu jeito de adorar Mas só Deus sabe o que fiz, mas não me mato, quando ninguém estava vendo eu chorar O divino Deus trai tudo, mas sempre me engalou Renunciei minhas vontades, eu me chamava do Senhor Mas só Deus sabe o que eu passei, para chegar até aqui Pois, irmão, não me pedi que, mete a Deus sobre mim Eu não sou artista, não sou, não sou celebridade Não, não, não sou melhor nem o mais certo Eu sou a voz que clama no deserto Mas eu não sou artista, não sou, não sou celebridade Não, não, não sou melhor nem o mais certo Eu sou a voz que clama no deserto Eu sou a voz que clama no deserto Eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou, não sou melhor nem o mais certo Eu sou a voz que clama no deserto Que ele cresça, que ele apareça Aqui tudo é dele, mas sempre é o meu lugar Eu sou a felicidade, aqui quem criei Então pode passar Passa Jesus, passa Jesus Aqui pode passar Passa Jesus Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, aqui pode passar. Está passando, está passando, está passando. Está passando aqui, está passando aí, está passando ali, está passando lá. Está passando aqui, está passando aí, está passando ali, está passando lá. Passa Jesus Aqui pode passar Passa Jesus Deus pode passar Passa Jesus Passa Jesus Jesus pode passar Glória!